MÚSICA E é habitantes do TV Caos, segunda edição do TV Caos apresenta, hoje com a banda Rio Grandina, pavio curto, direto do estúdio A Toca do Som. MÚSICA Não quer saber o que fazer Estou confuso, preciso comer Aquele bagulho me abriu um porão E mais que marca, não tem um outro som Aqui a discriminação também é grande De norte a sul, de leste a leste, ela se expande Quando criança, a vida ativa e passou ruim Quando criança sai, não consegui me divertir Mas Deus mais que estamos aí Eu mando rap aqui do sul Na real pra você curtir Mas Deus mais que estamos aí Se quer no rap então tem que conferir MÚSICA Escopenta Doze de espera Doze de repetição Esse macaco já é MÚSICA A raiva acelera o contabulismo MÚSICA 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 Rôba, matar e assaltar no curto Esquerdo no toque, hum, que faz o rir Rôba, matar, rouba, matar E assaltar na paz a minha, sai de vento na paz Rôba, matar e assaltar no curto Esquerdo no toque, hum, que faz o rir Rôba, matar, rouba, matar E assaltar na paz a minha, sai de renda, tô na paz ladrão Rôba, matar e assaltar no curto Esquerdo no toque, hum, que faz o rir Rôba, matar, rouba, matar E assaltar na paz a minha, sai de renda, tô na paz Rôba, matar e assaltar no curto Esquerdo no toque, hum, que faz o rir Rôba, matar, rouba, matar E assaltar na paz a minha, sai de renda, tô na paz O toque do pavio curto E aí, habitantes TV Caos, tamo aqui hoje com a pavio curto aqui, segurizada, nervosa, fazendo um som aí, massa aí Na nossa cidade aí de Rio Grande, né? E aí, fala pra nós aí como é que tá a formação da banda, quanto tempo tem essa formação Cara aí, tamo numa batalha aí de sete anos nesse underground aí, na nossa city E andando com um pouco de integrante daqui, dali, passou, tivemos várias formação agora, nos consolidamos um pouco, né? Davis Então é, as correrias não param, né? Tamo Leôncio Batera, Davis vocal, Mustafa baixo e pilha guitarra, essa é a nova formação da pavio, trabalhando um pouquinho aí Eu tocava guitarra, até pouco tempo atrás, a banda foi pra sete anos, agora não, faz nem um ano que eu... Uma nova formação Sou um, meu, estou um vocalista do pavio curto Comunicador É, até então era guitarrista, mas eu tô gostando, tô gostando bastante Essa mudança pra ti foi ao natural assim, ou foi devido a essa formação aí, desse um ano que vocês estão aí, que meio que Tu pensou assim, bah, vou ter que sair da guiita e vou ter que começar a cantar, como é que foi essa transição? Acabou, acabou que teve que ser, acabou que teve que ser pra gente prosseguir com o projeto Porque a gente até tentou, fui atrás de um outro vocalista chegando a fazer ensaio, mas não rolou Aí eu fui, meti as caras, me senti bem, gostei, fui gostando do resultado, até então tô me aprimorando ainda Tentando se aprimorar cada vez mais, mas é isso aí cara, gostando bastante do resultado É, tá curtindo, é, pelos vídeos aí a gente vê que tá bem legal E essa galera que tá aí com vocês tocando esses outros dois, né, vocês já estão há mais tempo, né, como vocês falaram agora há pouco Essa galera assim, já conhecia a banda ou foi através de amizade assim, eles tocavam em outras bandas Como é que foi esse processo assim, de trazer eles pra tocar com vocês? Cara, o nosso baixista, ele tocou com nós, aí ele deu um hiato ali, outros projetos E voltou, mas o guitarrista, na verdade, moremos tudo perto Então fica mais fácil o acesso, trocar informação e musical que quem tem banda sabe que é complicado Hoje em dia tem que andar junto pra poder produzir alguma coisa E é isso aí cara, o som tá pegado, tá forte, a pegada funk, groove, metal, não deixamos de lado, nem um pouco É, mas bem bacana isso aí né cara, e é bom que vocês já se conheciam E aí por isso talvez que essa formação tenha consolidado assim né cara Tá bem fechado cara, tá bem fechado, o som da banda é bem fechada hoje A questão de produção, de tirar cover, o palio toca cover também Tá tudo andando, tudo muito bem com essa formação aí cara É, a galera bem fechada com vocês, talvez pelos fatos de vocês já se conhecerem né cara Isso ajuda, ajuda bastante né É porque essa é a tua função assim, de ter saído da guitarra pra voz né cara Já é uma coisa da galera abraçar né, tudo já toca com ele a mais tempo e até dos guris que entraram novo né Sim, se conheciam já cara, é questão de tempo e na estrutura musical ali é complicado já botar um integrante separado Que não vai entender o nosso som Sim Então já os que passaram já foram, já encaixa certinho sabe Sim, sim, porque vocês já tinham essa ideia né cara, então essa gurizada já conhecia vocês, já sabia da ideia né E daí foi como talvez tenha sido essa transição normal pra ti né, de sair da guitarra aí pra voz E trazer um cara novo com ideias novas né cara, talvez isso complicaria a formação da banda em si né Exatamente Possível,oker Fábio Introdução Amém Estrada, eu te presto só ter atenção Tô pra sacar remoto, ônibus e caminhão Um erro, do seu desenho, que não sou a graxa Mas mesmo assim, todos fazem raça Ela usou capacete, não bota o suco de segurança Sendo assim, fica só, falta o tiro e dança Rodovia, o seu levou bastante gente Mulegrimo que pareça, atos e proveite Salada, bumbum de alta, aventura, acelerada Tris novidor Mas só vai dar trabalho pros bombeiros Correndo pra ver quem chega no seu primeiro Tris novidor, eu consigo do capeta Pontei no jogo, não sei, tem princesa E Deus, o seu cristão, não te proteja Quando o presidente aqui é a sua missão na igreja Não faz seus parentes, tem que andar de luto Se a fazer mais não perca Por mim não faz seus parentes, tem que andar de luto Se a fazer mais não perca, sua vinha Ficar acelerar, fazer pega mais depois 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 Estrada, hoje eu preciso ter uma atenção Eu passo a carro, mato o ônibus e o caminhão Não honra, do seu desenho, fica só a graça É mesmo assim, para se fazer raça Não usa o capacete, não bota o sinto de segurança Só você, fica só a foto, tira o negócio Que eu devia, que já levei bastante gente Por ninguém não compareça, atos imprudentes Ficará, todo leal para a aventura Acelerar, atos 9-2 Mas só vai, vai, trabalha pros bombeiros Corrida pra ver quem, chega no seu primeiro Os 9-2, eu preciso do capeta Presta eles a mesa, entrega, preso concessa Que Deus, o seu cristão, vou te proteja Chegando o presidente abençoado, só na igreja Não faço os seus parentes, tem que andar de luto Você tá demais na peca Não faço os seus parentes, tem que andar de luto Você tá demais na бегa a sua pqa Quero acelerar a paz e eu pegava mais depois Acabou de batendo no BR, desde o AGAINGO! Quer acelerar a paz e eu pego mais depois Acabou de batendo na BR, desde o AGAINGO! Quer acelerar uma paz e eu pegava mais depois A gehão-me隊 do whatnot Quer acelerar a paz e eu pegava mais depois Que quem acelerar a paz e eu pegava mais depois MÚSICA 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 de ditadura total e hoje em dia o cenário é cada vez mais caótico só que a linha é para pior e a fumaça vai subir não vejo papo velho de um jogo a começo a falar se tu perceber eu ando mais esperto agora porque tu vai andando e não me dá porque se for como por cano eu tenho uma pistola e quando está primeiro faz isso eu estou com a nova minha cintura não penso mais coisa e se é o outro eu não preciso praticar porque eu posso acertar com uma automática admito uso e por que que convém e se tu mais perdoa me desconto e eu também a mão vem comer sou de bem o que for sou de bem o que for a bola vai pegar não é de bem o que for sou de dizer a bala vai comer não é de bem ninguém faz só vou dizer pô a bala vai comer tu é substituível por arma de fogo na mão de bandido assalto a lotérica e vem no mercado é fonte de dinheiro pra quem é barbado eu reagir a bala vai comer ali pra te roubar que eu ainda me morro por isso que eu não preciso da falinha periferia me defende salve Maria são várias mãos que não me deixou mal se pega com um papo quente eu te respeito tu me respeita senão uma bala me tem pipipão a bala vai comer não é de bem ninguém faz só me dizer pô 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 a bala vai comer não é de bem ninguém faz só me dizer a bala vai comer não é de bem ninguém faz só me dizer a bala vai comer a bala vai comer não é de bem ninguém faz só me dizer pô 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 a bala vai comer não é de bem ninguém faz só me dizer pô a bala vai comer não é de bem ninguém faz só me dizer pô a bala vai comer e aí galera fala pra nós aí o que que vocês estão escutando hoje atualmente de música cara o que toca na playlist de vocês cara eu acho que eu falo pela banda toda quando a gente é meio eclético todo mundo gosta de bastante coisa um diazinho esse cara aqui então é muito som cara escuta muita muita coisa assim não tem nem eu te dizia antes é de sabá jorge bem já ta escutando um gran funk já ta escutando um james brau e do nada ah o amor é não tem não tem uma linha não tem uma linha pra ti também não cara é muita coisa o prejuízo celular é complicado cara até depois que fizeram essa daí não tem limite ganha anos 60, 70 eu gosto muito dos anos 60 e 70 cara bom show escuto muita muito funk muito groove que é tu absorve né cara sim alguma coisa tem pra te jogar aqui ó isso não tem ideia né cara é muita ideia mas não tem assim cara eu vou dificultar um pouco pra vocês então analisada já que vai de black saba jorge bem cara me diz aí dois cds assim cara tu que tu escutou assim e diz pai esses dois aqui eu escuto inteiro pô só dois pô ai tu falou pô ai tu disse ai eu disse que ia pegar vocês né cara não é certo é vamos ver dois pra cada já vai pensando ai eu vou tentar ah eu quero chutar um 5 ai pode chutar 5 é pode ser tá vamos ver sim então aqui vamos começar com o Auzelme do Tupac ai eu levava o tem que levar os beatles né a lista é tua o top 5 é teu ai seguinte dos beatles eu levava o rubersoll levava o rubersoll dos beatles levava tcham tcham é muita coisa levava o Led Zeppelin 2 olha ai levava o Led Zeppelin 2 levava o Led Zeppelin 2 levava o primeiro do James Brown que agora me fugiu o 9 tá quanto eu falei 4 sim só mais um ai e pra ficar mais nacional eu levava o Samba Malandro de Bezerra da Silva olha ai show de bola hein mas te vira ai 5 cds que tivesse que levar agora pra escutar poxa cara minha mala é pequena não vai dar é muita coisa mas eu deixa eu te dizer é muita coisa mas eu vou botar atualmente mais ou menos assim eu jogo pra gurizada disputar um pouco de Cypressville os Cubones é um duplo maravilhoso jogo uns 7 vezes do Rapa também com letras magníficas ai vamos 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 um pouco mais pra baixo na idade pega um Grand Funk survival é muito bom influência muito boa cara e ai nem sei é muita coisa assim ah tá bom com os dois do Cypressville duplo ali fechou o ponto fechou então né mais ou menos isso cara gurizada não vai ser dependente de disputar cara diz uma coisa pra nós ai como é que tu vê a reação do pessoal assim quando vocês estão tocando assim do público em si que tá vendo vocês tocarem olha cara acho que as vezes tem gente que pensa que é cover não vê do jeito eu acho né na minha concepção na verdade um acha que é criminoso demais tu fala muito em bala e o outro se identifica achar maneiro porque já gosta do rap já gosta de salivado já gosta do som que fala desse tipo de coisa são várias reações mas tu consegue assim perceber assim ó do que tu tá despertando ali se o cara tá prestando atenção na letra ou é no grupo também são vários lugares que a gente já tô parando pra pensar né cara mas na maioria dos lugares que tu vê que as pessoas estão prestando atenção claro que tu toca naquela vez a penúltima banda no festival de na 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 metal com aí tá todo mundo doidão ou tem né tem essas aí é legal de bagulho mas tem um lugar que o cara troca e o cara vê que o pessoal presta atenção tanto no instrumental tanto na letra sente a diferença vê que não é bom não é uau mas é diferente é aquela personalidade ali que a gente conseguiu adquirir ao longo dessa caminharia até porque o repertório de vocês né já falando nessa reação do pessoal são músicas próprias e covers que vocês fazem sim é um é tudo parecido a gente costuma falar né cara é o que nos influenciou e e com aquele groove do antigo a gente vai vai juntando tudo né uma reação adversa de vários até teve uma festa que nós tava tocando e a gente admitiu a gente gosta de ver as pinta se balançar tem balanço tem balanço quando a gente toca depois a gente vê as pinta ali tipo assim ó o show foi bom as pinta se deram uma balançada essa é a reação tu vê que a galera curtiu o show isso ai eu não vou dar uma boa resposta eu vou dar uma pergunta se as pinta se balançar tá valendo cara fala um esquema pra nós aí cara como é fazer música hoje em dia sem viver de música? mas ainda mais no lugar que nem na cidade que a gente vive extremo sul do sul mas ainda bem que seguinte também né tá vindo uma galera ai que tá tentando trabalhar no coletivo tá tentando fazer acontecer seria a palavra do céu sim né que é complicado cara é gastar em estúdio e mas a gente sabe como é que é que não tem o valor que a gente gostaria de ter o pessoal não é obrigado a aceitar tua música sim mas tem muita gente que também assim ó podendo apoiar de qualquer forma cara e vir tu as costas ou mas porque realmente é bem difícil né cara tu faz uma coisa que tu ama fazer né cara tu te dedica desde compor né cara dar ali aquela produção na música toda né cara conciliar tua vida né cara teu trabalho porque aquilo ali nesse momento como vocês falaram extremo sul aqui e tal né cara mas no brasil tem que gostar muito tem que gostar muito e isso não te trazer um retorno financeiro e a galera não desanima faz isso vocês estão aí fazendo um baita som aí né cara mas o retorno financeiro realmente ele não vem né gurises nossa pensando isso aí daí vai fazer som cara não acontece e ainda mais dentro dos nossos estilos dentro da nossa proposta de fazer música e é o que a gente quer e é o que a gente quer e é o que a gente gosta vale o só que eu fiz por isso sim de tu tá fazendo a tua arte ali acreditar naquilo que tu faz né cara isso é importante né cara foi como a gente comentou ali outras vezes né cara na função de tu ver a galera balançando ali que vocês comentaram né cara essa é a gratificação que te traz né essa é a gratificação porque hoje em dia tu conciliar o teu trabalho né cara com os ensaios que nem tu falou né cara com os shows né e é realmente hoje no underground é bem complicado a galera ir lá querer pagar pra assistir a banda que as vezes não conhece e ainda mal ou bem como a gente tinha falado não tem como a gente pensar em dinheiro mas a gente toca bastante o pavio toca bastante a gente tá sempre tocando a gente tem o nosso som totalmente periférico a verdade nu e cru e coisa e tal mas também a gente enxerta com alguns covers que se adaptam mais ou menos o mínimo pelo menos vamos dizer assim dentro disso e aí é que nem a gente diz a gente toca não quiser não chamar aniversário de cachorro vamos fazer o som vamos fazer o som a gente vai tocar 9mm vai tocar esquerbico vai botar um sublime ali no meio vai botar um rapa ali no meio mas vai tocar nossas músicas igual é mais ou menos por aí não tem ruim tipo convidou pra tocar a galera vai pelo prazer de ir lá e mostrar o som pra galera é mais ou menos isso o retorno financeiro é quase 0% a gente pede de vez em quando uma ajuda de custo pra se locomover um transporte mas é pelo amor mesmo é pra mostrar música é a vontade de tocar mas também tem uma e aí é a história é a história é a história e aí é a história e aí é Outra hora sai o ano do céu sem pensar achando Que perdeu algo e vai achar na hora E se o ano não se entrega, sempre faz a correria Nada mais o pega, se desfazendo Tirando os jantos pessoais e até a harmonia com os pais Não existe mais Os N.Q. marcando a adolescência Virando escravo pela perna, pela dependência Sobre a frente o corpo, salva, derrota e mata Pra conseguir dinheiro, fama, ouroprata Que não é essa, que te estraga o futuro E te forçando a viver, numa brisa sem burro Os olhos do cara tem os teus, saca da pistola Que é a clínica, cadeia o cabeçô Que vem nos torturando ou virando um zumbi Ambulante no seu mundo real Cada besta assistente, intercistante O mundo errada, infelizmente, derreter é a moda Mas que noia, o que é que derreteu sua sabedoria Por isso eu sou a medição Estou parando de castigo, tipo o assassino E o cacique O que é bom é que derreteu É o esquema o pique Todo mundo errada, a propriedade pode identificar O que é bom é que derreteu Estou parando de castigo, tipo o assassino E o cacique O que é bom é que derreteu É o esquema o pique O que é bom é que derreteu sua sabedoria O que é que derreteu sua sabedoria Viciado não se entrega Sempre faz a correria Toda mais o brega Se desfazendo de objetos pessoais E aquela união que os pais não existe mais E Zé Ninguém Mata uma adolescência Vira um escravo Pela pena Pela dependência O que é bom é que derreteu sua mulher Feito em porto Jogo, rouba e mata Pra conseguir o dinheiro Como Oroprata Que não é essa Que te está no futuro Te torcendo a viver Numa prisão sem burro Usuários do craque Tem os três Sempre uma opção Craculica Cadê a outra chão E vira um escravo Grande o mundo Ando o chupi Ando o leite Do seu mundo real Faz uma vez mais distante O que é impente O mundo roda Infelizmente Derreguem Roda Mais que noia O guga do gó Renteiguem Sua sabedoria Se o существ E o gazu Dijo De caracter Não tem problema de longe Eu não tenho problema de longe Sem deixar no pique Jocie apanho, eu não tenho problema de longe Legendado por TIAGO ANDRE Eu parei que eu ouço a tua repassão de mansão que eu repito. Espero um pique. Cara, vamos falar do cenário político atual, cara. O que vocês têm pra me dizer disso, cara? O que mais resume, eu acho que foi o Pablão, né? Que disse o Jair Queima no Inferno. Foi. Acho que foi quem melhor resumiu tudo foi ele. Mas é um caos, cara. É um caos. É um caos, é só cortes e tetos na educação, que é o que a gente mais precisa. É o retiro dos poucos direitos trabalhistas que o trabalhador custou muito a ter no Brasil. E é cada vez pra pior, cara. Eles podem ficar menos, eles podem sair amanhã do... Do poder. Do poder, que o estrago que eles vão causar vai ser gigantesco. Vai ser gigantesco. Vai ser gigantesco. Quantas pessoas no Brasil tem como estudar? Vai ter que trabalhar e vai estudar como? E ele tá cortando todo, corta a bolsa, ele não quer nem saber. Tudo que ajuda o pobre, o cara tá tirando. É inacreditável, né? Fala aí, cara. Cara, eu fico sem palavras, né, cara? É como o meu amigo disse aí, é muito complicado, é vergonhoso. Nós somos chacotas internacionalmente, cara. Nós voltamos à República Lacucaracha, vendedora de banana, vende a metade da Amazônia, vende pré-sal. Cara... O Brasil tá sendo vendido. Nada a declarar, né? A dívida externa não era nada. A dívida externa não era nada, perto do que ele tá fazendo, ele tá simplesmente vendendo o Brasil. É complicado, estudem, estudem, por favor, estudem. Pessoal, não tem nada a ver com comunismo, não é, Venezuela, não é, não tem nada a ver isso aí. Não temos partido. Hoje tá complicado isso, né, cara? Porque, infelizmente, por causa dessa anta que tá lá, né, cara, no poder, né, cara? Não vamos citar o nome aí pra não ficar falando bobagem, né, cara? E a galera hoje fica discutindo isso, né, cara? Fica discutindo fulano contra ciclano e não vê isso, né, cara? A educação, né, cara? A pessoa leva mais o partido em conta, mal. As pessoas não tão levando o Brasil. Nós somos brasileiros, cara, não quero saber quem é que vai tá lá no poder. Quem tiver lá vai ter que ajudar o mais necessitado e ponto final. É, era pra ser assim. Mas não, as pessoas se guerreirem por causa do comunismo, por causa do democrata, do escambau, que não temos noção do terceiro mundo, velho. Então a gente deixa de torcer pelo Brasil e torce por essa cambada. Infelizmente, o único jeito, só tem um, infelizmente o único jeito é a própria política. Porque política e politicagem, politicagem é a parte ruim da política. Política é outra coisa. Infelizmente ela ainda é a única saída. É a conscientização. Mas eu te digo sinceramente, cara, eu não tenho esperança que isso aconteça no Brasil. Não tenho que falar do povo brasileiro pra isso. Não, acho que ele vai chegar nesse nível de consciência, de uma maneira geral. E é triste isso, né, cara? É triste tu ter essa visão aí, né, cara? Porque como é que tu vai fazer, deixar pros teus filhos, cara? Como é que a galera nova agora, cara, de, sei lá, 10, 200, tá na quarta, na quinta série ali, tá recém aprendendo história ali, toda a história da política, toda a história do país. Como é que essa galera vai ver esse futuro? Como é que essa galera vai na internet ali e vê essa anta falando essas atrocidades aí? Vai ser informada por um grupo de militares e fanáticos religiosos, que não levam nada a lugar nenhum. O fanatismo não leva ninguém a lugar nenhum, né, cara? Isso é uma coisa que te deixa cego pra aquilo ali, né, cara? E tu não vê a amplitude geral, né, cara, da coisa toda, né? Isso é muito complicado, cara. É um cenário muito triste a gente viver isso agora. É muito triste, cara, é muito triste e o mais triste ainda é que não se viu solução. Eu, pelo menos, não tenho solução. Não tenho solução, né? Não tenho solução. A solução, de repente, é devolver pro Zend, que eles estavam cuidando melhor. Rizada, qual a banda brasileira pra vocês, ou a pessoa dentro do ramo da música, né, que é a mais verdadeira pra vocês? Olha, eu não cito uma banda, eu cito um músico, uma grande perca pra todos nós, que é o Marcelo Yucca, que foi membro do Rapa Baterista e escrevia todas as letras do Rapa. O Falcão era o intérprete, até ele sair da banda, pra quem não sabe. O jeito com que ele expressa, filosoficamente, a realidade é muito interessante. É realmente uma mente diferenciada. Cara, tem muita, uma galera em geral fazendo muita coisa boa, cara, protesto em vida, em elegância, vamos dizer assim, cara, crioulo, é, Ultraman, os manuais de Porto Alegre lá são muito, falam em geral do cotidiano e tem uma pegada muito boa nesse último CD deles, nesse cenário. Planet voltou com força máxima, vai produzindo também, mas as letras antigas deles caem exatamente como uma bomba nesse cenário atual, cara, e o Yucca e o Rapa em geral faz parte do conjunto também, cara, e esses aí, com certeza, merecem respeito. São ainda mais atuais nesse cenário que a gente vive hoje. É, isso é importante, né, cara, os caras escreveram música nos anos 90, nos anos 80, e a música se tornar atual hoje, em plenos 2019, né, cara, isso, tem que nos dizer alguma coisa como cidadão brasileiro, vocês não acham isso? É que nunca mudou, né, na verdade, é o Matrix, já nos dizia já como é que funciona, nós estamos comandados, e os caras querem controlar, mas são descontrolados, que nem diz o nosso amigo D2, cara, é real, isso aí lá em 90 e poucos, né, Mauro, então olha a qualidade que tá, os fatos, e encaixa certinho. Vocês acham que hoje tem muita banda fazendo isso ainda, ou vocês acham que tem menos banda fazendo isso hoje? De ativismo social? Isso. Dessa coisa de alertar o pessoal, descrever uma música que vai ficar mais 10 anos com a letra atual. Olha, cara, assim, tem uma que eu não gosto, eu não tenho o costume de escutar, mas tem uma rapaziada fazendo rap, hoje em dia que tem uma pegada bem politizada, uma pegada bem inteligente, questão de letra de contexto é interessante, eu não escuto porque eu não gosto de trap, que é esse rap, eu gosto do boom bap, que é dos 90 anos da época, do rap gangsta e coisa e tal, mas a respeito de letra de contexto tem até alguma coisa no rap que não se fala também, não é o que tá tocando na rage, não, é o que punta, tem aqui atrás, tem gente fazendo um som bem inteligente aí, com um contexto bem bacana, no cenário do rap nacional. Cara, pelo gostei das músicas de vocês, vocês fazem bem isso, né? Ah, é uma pegada... De abrir a mente do pessoal, o que tá acontecendo nesse contexto social, seja através do pessoal que tá esquecido, seja politicamente, vocês fazem isso nas músicas de vocês, não fazem? Cara, o contexto em si abrange em geral ali, né, Mauro? Mas é uma mensagem mesmo, é um alerta social que a gente tenta passar pras pessoas nas nossas letras mais pesadas, se dizendo assim, entendeu? Mas é complicado, cara, e pra nós é só conteúdo pra fazer mais, né? Só esses assuntos assim e mais e mais o verbo vai ser solto pela janela, com certeza. Eu acho que vocês fazem isso muito bem, gosto muito das letras. Valeu, valeu, valeu. Galera, vamos aí encerrando o nosso bate-papo aí, vamos passar aos contatos da banda aí, como é que a gente pode achar pavio curto aí? Cara, pavio, você acha no Face, pavio curto, o curto é um K, em vez do C, e sou de Claudio, temos alguma coisa disponível lá, e mais alguns meses, aí em breve estaremos decolando, se Deus quiser. Agradecer aí o convite, TV Caos, pra rapaziada, dá uma curtida aí, quem quiser curtir o pavio também, dá um like, vem. A gente tá aceitando. Espaço aqui na toca também. Valeu, muito obrigado, o pavio tá à disposição aí, a gente agradece aí, valeu. Galera, vamos encerrando aqui com a pavio curto aqui, tá? Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, tá? Compartilhar o vídeo, deixar o like aí, tá? Isso ajuda bastante o canal aí, ativar o sininho aí, pra receber as novas notificações aí da TV Caos. Curtam, compartilhem, comentem, é tudo nosso. Obrigado, gurizada. Coração. Valeu, valeu. Valeu, maluco. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. E aí E aí